MÚSICA Fila, fila, fila Vai, entra aí Parabéns, aqui ó, pra cá, pra cá Parabéns Abre aí, ó, no lateral pra elas passarem Parabéns Parabéns Parabéns, dentro Parabéns Parabéns Filhão, pra cá, hein Uhul Dá uma volta aqui, João Parabéns Parabéns Caiu, mas seguiu firme Parabéns Aqui ó, tiguto Aqui, filhote Vai lá com a mamãe Vai lá Parabéns 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 Vai lá Vai lá É, já acabou lá A gente pegou banana Pegou o seu Agora é só maior Agora é só maior Agora é só 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 Portanto k ... Pro ... ... ... Agora eu não...